A Polícia Civil prendeu dois irmãos suspeitos de assalto e após trocar tiros com agentes, na semana passada, lá no bairro dos Novaes, durante a ação, um dos suspeitos ficou ferido. Aí foi socorrido para o hospital de trauma. O outro fugiu, mas terminou sendo preso hoje e entregou o irmão que estava envolvido com o crime. Vamos ver aqui a matéria, quem fez a matéria? Ó. Policigais civis da DCC Pá tem uma ação policial na última quinta-feira no bairro dos Novaes, foram recebidos a tiros. Um dos homens foi baleado em uma das pernas e socorrido para o hospital de trauma, onde encontra-se custodiado. O outro sofreu um tiro em um dos braços e sumiu, mas nessa terça-feira conseguiram fazer a prisão do mesmo, que foi trazido aqui para a delegacia da DCC Pá, na central de polícia. O delegado João Paulo Amazonas vai trazer mais informações. Foi assim que tudo aconteceu, doutor? Exatamente, Águia. Na última quinta-feira, esses indivíduos tentaram contra a vida dos meus agentes, lá no bairro dos Novaes. Um deles foi baleado na perna, detido no local, socorrido para o trauma, está lá custodiado. E o outro conseguiu fugir no local, após receber um disparo no braço. Nós recebemos uma informação, a população, através do disco 97, confirmando a localização dele. Nossa equipe foi a campo e conseguiu localizar e prendê-lo. No momento da prisão, ele e o irmão estavam omisiados numa casa, o irmão também pertence à facção criminosa, com arma de fogo. Tentaram fugir, mas não conseguiram. Foram pegos por nossa equipe, arma de fogo apreendida, e agora será encaminhada para a perícia. É importante ressaltar e agradecer o apoio dos colegas da região de Pedras de Fogo, da cidade de Itambé. Esses indivíduos são investigados por diversos homicídios naquela região. O delegado da área entrou em contato comigo, inclusive enviou um mandado de prisão que há contra esse indivíduo, que foi baleado no braço aqui por nós. Ele é investigado por muitos homicídios na área. Então, a prisão é importantíssima. Agradecer aos colegas de lá da região, de Pedras de Fogo e Itambé. E isso aí, o trabalho continua. Esses dois homens que estão aparecendo aí na sua televisão são irmãos e são perigosos, não é, doutor? Exatamente, irmãos. Um deles, inclusive, está com estilhaços de disparo de arma de fogo aqui no rosto. Ok, olha, você viu aqui o trabalho da polícia. A cobertura com o Águia, o repórter Águia.